Aquela porta aberta O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a tua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, fui eu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje eu desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio eu decidi quebrar Mas o silêncio eu decidi quebrar E hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu Foi livramento Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um novo tempo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Um novo tempo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu, você não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história